Olha os pés de acerola como está numa carga maravilhosa de linda. Pensando o tanto de acerola que tem. Vai lá. Eu ainda não catei. E olha o chão. O chão tá forrado. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, amiga, eu mando pra vocês as sementes do... Aqui do tomate amarelo, as sementinhas que eu mando pra vocês, são de ótima germinação. Às vezes vocês falam assim, nossa, a Vera manda tão pouquinha semente, né? Mas, ó, essa quantia que eu mando pra vocês, ó. Vai ter muitos pés de tomate. Olha aqui. Esse aqui é do tomate vermelho, ó. Deixei até marcadinho, ó. Tomate pera vermelho. Olha o tanto que nasceu. Então, a gente, cuidando, a gente tem bastante sementes, né? E pé, quer dizer, sementes. Você vai... Parece pouquinho, mas na hora que você semeia, olha o tanto de mudinha que fica. Pois a gente não vence nem plantar. Agora eu vou mostrar pra vocês o meus tomate em vaso. Olha. Tá num vaso pequeno, devia ser um vaso maior, né? Mas, olha aqui. Tá tudo carregando de tomatinhos. E esse tomatinho aqui é um tomatinho que ele é doce. Ele é maravilhoso, olha lá. Dá de penca. Esse aqui também. Eu acho que todos eles são do mesmo, ó. Olha que maravilhoso que é. Tudo em vaso. Então, eu plantei tudo em vaso. Esse aqui é um almeirão branco que eu semeei, que eu ganhei de uma amiga, né? A semente semeei aqui. E tá assim, lindo e maravilhoso. Aqui são os pés daquele caxi de metro. Que hoje eu vou passar ele pros vasos, tá? Ali eu plantei umas sementes de moringa. Que eu já mandei pro pessoal também. Eu planto pra ver se tá germinando, né? Tá de ótima germinação. Maravilhosa. E é assim que eu faço os meus plantios. Agora aqui, algumas eu vou passar no canteiro. Outros eu vou deixar aqui mesmo, né? Olha que lindo que tá. É um almeirão branco. E daqui uns dias eu estarei degustando dos meus tomatinhos, ó. E vou plantar aqueles lá, que é os tomatinhos pera, né? Que é maravilhoso. Quando ele cria assim, aquelas pontas aqui assim no meio, ó. Como essa aqui, ó. Quer ver aqui, ó. Olha, essa aqui. Tá vendo aqui? A gente pega ela assim, ó. E castra ela, ó. Vira e castra ela. Tira. Não deixa, não. Se não empantuma muito os pés de tomatinho. É que eu já tirei de todos. E olha que maravilha. Tá carregando pra cima. Tá ficando grande. Vem. Aqui no dia tem bastante tomatinho. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Tchau. Tchau. Obrigado.